Temos de sair daqui, agora. Não deixe escapar. Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de The Last of Us. Desculpe, espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de cimação. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal, se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de The Last of Us. Venham daí meus amigos, let's go guys! No episódio passado, encontramos o Robert, como vocês bem viram. Demos-lhe um enxerto a porrada. Demos, entre aspas, quem deu foi a Tez. Depois encontramos a rainha dos pirilampos, a Marlene. E agora estamos com ela e temos que ir à procura da mercadoria. Ou ela vai nos levar à mercadoria que nós temos que ter, que levá-la para longe da cidade. Até um sítio que ela nos vai indicar. Vamos lá ver o que é que será essa mercadoria. Para quem nunca viu, eu não vou dizer. Para quem já viu e sabe, também não vou estar aqui a explicar muito mais para não dar spoilers. Mas vamos seguir isto. Vamos lá. Bora lá meus amigos. O que é que está a fazer boyca? Bora lá meus amigos, bora. Anda, sai-me da frente. Será que tem aqui alguma coisa que a gente possa apanhar? É que vem atrás de nós, mas nós continuamos à procura de coisinhas muito fixe. Tenta lá correr nomada. O que é o nomada? Aqui não há nada para nós, né? Bora. É só subir. Temos aqui até... Já temos aqui um barato mais alto nível. Tínhamos ali atrás a tese. E aqui temos a Marlene. E não há nada para nós. Já está a mandar todas as coisas para o chão. Ainda maluca. A Marlene está magoada. Anda Tese. E agora é para ir para a ONU? Porra, o que é isto? Que merda? É o teu grupo? O que resta é dele. Porquê que pensas que pedi a vossa ajuda? Por aqui. Então, mas os pirilampos estão a acabar. Porquê agora? Temos estado calmos. Planeávamos sair da cidade, mas precisam de um bode expiatório. Têm tentado irritar-nos. Parece que conseguiram. Estamos a tentar defendermos. Também acho que sim. Acho que isto está cada vez pior. É lá. Assim que compensa. Assim que compensa e vale a pena. Já vou ajudar-me aqui. Será que vale mesmo a pena a gente ir ali? Esperem lá. Não há aqui mais nada que se apanhe? Não, bora lá. Há muitas partes do jogo que eu já não me lembro. Ei, como é que tu estás? Mas... sobrevivo. Se ela sobrevive imaginemos nós, não é? Soldadini. Aquilo é a saída. A porta por baixo da ponte. Isto não me agrada muito. Podemos passar à socapa. Apesar de não ser a suba de estilo. Vamos ver como corre. Vamos embora. Vamos embora. Temos de chegar àquela porta. A gente vai tentar. O que querem fazer? Bora, 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 bora. Eu trato deste. Dá-lvo. Trata do outro. Eu trato deste. Dá-lvo. Trata do outro. Ótimo. Fica quieto. É assim que se faz. Ah, curti. Digo-vos já. Curtida Marlene. Ok. Tenha um cuidado. Mas o cuidado é para nós? O cuidado é para nós? Ok. Tenha um cuidado. Deve ser para nós. Não é? Hoje são bastantes. Sim, tirando-as. É todos os dias. Temos de ser para nós. Fica quieto. Vai. Vá. Chaval! O que é que nunca? E agora? É que ele está indo embora, né? Oh! Mas o cara não se mexe! Vamos tentar eliminar já este antes que venha o outro, né? Ainda bem que estás aqui. Fica sossegado! Ah, só conseguimos pressentir... O que é que havia para este lado? A gente tinha que vir para aqui, não é? Vá, entrando! O que é que estás, Marlene? Por aqui. Já não falta muito. Como é que tu estás? Tenho pouca força. Mas vou aguentar. O que é que estás, Marlene? O que é que está indo? O que é que está indo? O que é que está indo? Ele estava a correr para outro portão Boi da Grande. Atenção, o recolher obrigatório está em vigor. Merda, temos que nos despachar. Quem for apanhado na rua sem autorização, será detido e processado. Ah, lá estão vocês. Atenção, o recolher obrigatório está em vigor. Mas que raio é que temos de levar? Oh, já vos mostro. Não estou a partir. Atenção, o recolher obrigatório está em vigor. Atenção, quem for apanhar na rua sem autorização, será detido e processado. O que será que tu andas a esconder, maluca? Joel, dá-me uma ajuda com isto. Espera aí, deixa-me ver se tem aqui alguma coisa prima para se apanhar. Não tem. Uou, uou, uou. Vamos lá. Levanta-te. Afasta-te dela. Larga. A nossa é Ellie. Estavas a recortá-las muito novas, não? Ela não é das minhas. Merda. O que é que aconteceu? Não te preocupes, isto resolve-se. Trouxe ajuda. Mas não posso ir contigo. Então vou ficar cá. Ellie, não vamos ter outra oportunidade. Espera. Nós vamos levá-la? Um grupo de pirilambos vai ter convosco à Câmara Municipal. Isso não fica muito perto. Vocês são capazes. Entregam-na, voltam e as armas são vossas. O dobro do que o Robert me vendeu. E por falar nisso, onde é que estão? No acampamento. Não estão, não é? Não estão. Não vamos transportar nada sem que as veja. Tu vens comigo. Podes verificar as armas. Eu trato desta preferida. Mas ela não vai àquela zona da cidade. Quero que o Joel fique com ela. Que merda! Eu não vou falar com ele! Como é que os conheces? Eu era amiga do irmão dele, o Tommy. Disse-me que se eu precisasse, podia contar com ele. Isso foi antes ou depois dele deixar o teu grupinho? Ele também te deixou. Era um bom homem. Ouve, Joel. Leva para o Tunnel Nord e esperem lá por mim. Que grande merda! E ela é a mercadoria, Joel. Que grande merda! Não fales mais. Tu ficas bem. Agora vai com ele. Não me mores. E tu, fica perto. Vamos. Ouvi o tiro do talho, mas... O que aconteceu? O que aconteceu? Espere lá Vai acontecer-nos o mesmo se não sairmos da rua Ah isso pode ser a certeza Filipliu Virar Mais um nós Agora é a lisinha Não há aqui mais nada que se apanhe Mas isto é para ir para onde? A gente não pode ir por aqui Mas qual atividade suspeita? Aqui não há atividade suspeita Gandabag Só pode ser por aqui Bora Por aqui Por aqui Bora Bora Aqui em baixo Vem Zelda Anda lá filhota Anda segue-me Está bem Atenção Prodeger ou ajudar criminosos procurados É punido condena de morte Não forra risco Vivo Comunido e se antevê-lo qualquer atividade suspeita Por onde vamos? Ali em cima Por ali chegamos ao túnel norte Como é que vamos chegar ali? Por aqui né? Por aqui né? Dá-me um minuto Tem que haver qualquer coisa para a gente subir Aqui está Aqui está Vocês sabem né? Que o Joel perdeu a filha né? A Sarah Logo no inicio do jogo Ainda no prólogo Este estúnel É usado para contrabando? Sim Para coisas ilegais? Às vezes Alguma vez levaste uma miúda? Não É a primeira vez Afinal o que se passa entre ti é Marlene Eu não sei É a minha amiga Acho eu Tua amiga És amiga da líder dos pirilampos Tens o quê? Doze anos? Ela conhecia a minha mãe E tem cuidado de mim E já agora eu tenho catorze anos Mas isso não interessa nada Onde estão os teus pais? Onde estão os pais dos outros? Desapareceram há muito, muito tempo Então em vez de ficares na escola Decidiste fugir e juntar-te aos pirilampos Foi isso? Ouve Eu não posso dizer-te porque é que me estás a levar Se é isso que queres saber Queres saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não tenho de saber porquê Sinceramente o que fazes não me interessa para nada Boa, fixe Ótimo É uma ótima relação, não é? O Joel perder a Sarah da maneira como perdeu não... Nunca é bom perder uma filha, não é? Ainda para mais naquela situação É aqui Um erro Obrigado É Também conserto os relógios É É É É É É Falas enquanto dormes Eu odeio pesadelos Eu por acaso não odeio Sim, eu também Eu odeio a sonhos fatelas Pesadelos não Não Sabes Eu nunca tinha estado tão perto Do exterior Vê só como é escuro Não pode ser pior do que aqui Pode? 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 Ah pois pode O que é que os pirilampos querem de ti? Ai Desculpem ter demorado Há soldados por toda a parte E a Marlene? Sobrevive Via mercadoria É bastante Estás pronto? Sim Vamos Bem meus amigos Vamos ficar por aqui neste episódio Chegámos à Ellie Fizemos aquela caminhada com a Ellie E vamos ver O que é que nos irá trazer agora esta caminhada para fora da cidade E o que é que isto nos irá trazer daqui para a frente Ok meus amigos? Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vemo-nos às 18 Para um novo episódio de NBA 2K22 My Career A nossa carreira Já sabem como é que é Passem por lá Deixem aquela força Oh Boica Vemo-nos às 18 Ok meus amigos? Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica Até já Fui! Obrigado! Tchau